Fala, galera do percurso! Beleza, né? Eu sou o Júnior, professor de História e Atualidades aqui, que vem mais uma vez dar uma dica para vocês nesse projeto, a reta final do seu percurso, para a gente entender o que é que, nesse ano, teve de celebração, comemoração e que pode ser útil em qualquer de suas provas. A gente tem, inclusive, um evento histórico que foi muito lembrado no primeiro semestre, na época em que a prova estava sendo produzida, que se trata justamente dos 50 anos da chegada do Homem à Lua. É importante a gente trocar ideia sobre esse assunto para a prova de humanos, pode vir com a demanda histórica, geográfica, mas eu acho que pode vir com a demanda física também. E como eu sou quase ignorante em física, aí eu vou ter que chamar alguém que é messa na ideia. Cheguei, Franco. E aí, galera! Que todo mundo conhece por conta das videoaulas aqui no percurso. E eu vou te perguntar, Franco, se esse assunto tem demanda, de fato, para a prova de natureza. Bom, galera, seguinte. Normalmente, o Enem não usa muito a gravitação, mas, como o Júnior acabou de falar, 50 aninhos aqui da chegada desses dois camaradas lá na Lua, com a nave Apolo 11. Nessa data, velho, a data você não tem que saber de cor aqui, pelo menos, na minha prova de física, não. Não, nem na prova de um ano. Você pode ficar tranquilo. O máximo que você precisa saber é que o ano está associado ao contexto de Guerra Fria. Exatamente. Porque tem que avisar, porque às vezes você preocupa, não, que horas que eles chegaram na Lua. Não, não precisa. Para com isso. Para com isso. E, velho, esses dois camaradas chegaram na Lua, baseado muito nessa parte da gravitação universal, proposta pelo Newton, que é utilizado até hoje para o lançamento de satélite de foguete. Claro. Não é somente isso que eles utilizam. Bom, e aí, galera, aquelas teorias da conspiração de... Tem uma coisa que eu já ouviu falar, de que tem a posição do satélite, a posição de lançamento da Terra, do satélite, se ela influencia, tem a ver com isso. Tem. Tá vendo? A gente chama de cenário de física. Mas é por isso, sinceramente, deve ter dúvida, é preciso ficar ligado nessa dica. Exatamente. Eu ia comentar das teorias da conspiração, que isso aí não é debate para tentar te convencer que eles foram ou não foram, não. Tipo aquela da bandeira que tremem... É, tem a paradinha lá, que não tem um negocinho que quando você vê a foto, a bandeira está toda trêmula. Não é que está vindando ali, porque na Lua a atmosfera dela lá é quase zero. Então, na realidade, o que aconteceu provavelmente foi o seguinte, tiraram a bandeira lá e colocaram. Como não tem a gravidade para esticar a bandeira, quer dizer, não tem a gravidade não, a gravidade é muito menor, é 1.6, enquanto na Terra é 9.8, ela não ficou esticada bonitinha, ela está amassada, ela não está trêmula lá na parada. Então a bandeira está amassada, não ventando. Não está ventando, está marrotada, igual as camisas que eu venho trabalhar de vez em quando. Aí, velho, eles utilizaram muito isso aqui, que é uma coisa proposta pelo Newton, mesmo Newton que detona com nós na Islay de Newton, e basicamente essa fórmula aqui. Calma, galera, isso não é uma aula para você entender muito essa fórmula, pensando muito no que o Júnior comentou. Nós temos aulas, nós vamos ter aulas relacionadas a isso. Lembra dessa fórmula que geralmente você vê no primeiro ano, que a força gravitacional, que a Terra ou quaisquer outros planetas, inclusive o Sol, puxa os objetos em volta. Aí o que o Júnior comentou é muito importante, galera, igual eu falei, a gente estava comentando. Não é um tema recorrente, né, nem. Devido à data comemorativa, é muito fácil o pessoal perguntar para você em relação ao lançamento de foguete que o Júnior falou. Pois é, essa história de que tem uma posição especial na Terra, no planeta, para que o foguete seja lançado. Por que isso, fisicamente falando? Basicamente, onde ficam as bases do lançamento? Geralmente na linha do Equador. Beleza, por causa de quê? Está a força gravitacional. Quando você joga o objeto para cima, a Terra puxa ele de volta. Você colocar essa porcaria em ordem, você tem que jogar forte pra caramba. E um foguete, ele não é, vai, joga igual a estilingue. Então, combustível, tem que calcular o gasto de combustível, que é altíssimo. Então, galera, vai depender de uma constantezinha, da massa do camarada, da massa da Terra e, principalmente, isso aqui. Que aí tem a ver com o que o Júnior falou. Começando, entendi. Você acordou? Já ouviu aqui, Júnior. A Terra é uma esfera? Não. É plana? Não mesmo. Não é não. Então, o que acontece? Exagerando e muito, a Terra é bem oval, galera. E aqui eu tenho a linha do Equador. Então, o que que acontece? Essa força que a Terra vai tentar te travar no momento de lançamento, tem a ver com a distância que você está até o centro dela. Como ela é bem oval, viaja que doideira. Olha o tamanho dessa distância daqui até aqui, e olha o tamanho dessa distância daqui até aqui. Ah, professor, não está muito diferente, não. Não está muito diferente porque o meu desenho é pequeno. Você pensar na Terra é uma diferença violenta. E essa diferença tem a ver também com o quadrado. Qualquer alteraçãozinha aqui afeta muito nisso. Sacou? Então, aqui, Júnior, como você disse, que é quase que ignorante em física. E a galera aí já fraga pra caramba esse negócio de proporção direta inversa, né? Quanto maior a distância, menor a força de atração. Então, lançar os bichos daqui, que estão mais longe do centro, você vai gastar muito menos combustível. Sacou? Porque lançar os caras aqui de cima. Entendi. Aqui de cima, a força da atração é muito grande. A Terra vai prendê-los pra cacete na hora do lançamento. É gasto muito maior com combustível. É muita coisa que vai influenciar nessa brincadeira. Além de nós. A Terra está girando, né? Então, eles aproveitam já a inércia de rotação da Terra pra lançar o camarada pra sair aqui, ó. Então, ele já viu lançamento de foguete na internet, vídeo, que a sensação é que ele vai ser lançado pra cima, né? É. Não é não? Ele é lançado de lado, porque ele sai escapando da Terra, dando volta, assim, aos poucos. Então, se você é lançado aqui com uma velocidade que é maior, já usa meio que um efeito estilingue, ele pá, vai sair muito mais rápido. Só que aí, você vai ter que ver mais aulas nossas pra poder discutir e entender um pouco melhor sobre isso. Ó, se essa é uma dica bacana pra prova de natureza, fica também a lembrança de que 69 é um contexto de plena Guerra Fria. Então, a prova de humanos poderia trazer isso, por exemplo, né? Lembrando a vocês que a corrida espacial entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, naquela época, era cirrada demais. Por exemplo, em 61, os soviéticos já tinham lançado um cosmonauta que tinha dado a volta na Terra e descido e retornado aqui, dizendo justamente que a Terra era azul, impressionado o mundo inteiro, fazendo com que os americanos criassem um projeto mais acelerado pra fazer algo mais impressionante, que eles prometeram, inclusive, por meio do seu presidente Kennedy, que ia ser em menos de uma década. De fato, foi. Quer dizer, de fato, tirando as teorias da conspiração, né? Se foi ou não foi, mas isso não é problema nosso. Satélites, animais, foram lançados nessa corrida espacial intensa que, inclusive, nos anos 80, ganhou ainda mais, digamos, relevância por conta do cinema, que também vai levar isso pros vários filmes que muitos deles vocês já devem ter visto. Aliás, fica a dica, ver um filmezinho agora nesse final também faz parte pra dar uma relaxada e chegar bem na prova. Sim. A gente vai dar uma dica, tá? A gente encontra depois. Mas fica com essas aqui ou com as aulas que a gente já tem gravada no percurso. É importante pra você se dar bem nessa reta final. Abraço. Valeu, galera. Até a próxima.